Você com certeza já ouviu falar dos lápis escolares que são os principais concorrentes da SuperSoft da Faber-Castell, que são esses daqui da Atriz, dos Megasoft. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar todos os detalhes do Megasoft da Atriz. Salve, meu nome é Factum e nesse vídeo você vai saber todos os pontos positivos e negativos do lápis Megasoft da Atriz. Vamos começar a análise falando um pouco da caixinha. Aqui podemos ver que elas vêm com um revestimento brilhoso e tem também um apontador grátis. Esse que eu peguei tem 36 cores e vem mais dois lápis neon que viram quatro cores, porque é daqueles cortados no meio que vem duas cores cada lápis. E tem também um de metal que tem duas cores no mesmo lápis. E dá um total de 39 cores nessa caixinha, além do apontador. Atrás, tem apenas as informações do lápis, de onde foi fabricado e os bônus da caixinha. O legal dessa caixinha é que os lápis vêm nessas bandejas de plástico, onde dá para guardar os lápis na parte de baixo que é a caixa, vem o apontador. E agora falando sobre os lápis, eles tem um formato triangular e tem a mina mais grossa do que os lápis comuns. Vem escrito nele também qual a cor, o que facilita bastante na hora de montar as paletas de cores antes de começar a desenhar. E esse detalhe no nome do lápis é bem bonito. Mas agora, começando aqui o desenho do review, eu fiz esse esboço usando uma folha com som 120g. Eu usei caneta bique para contornar. Se você quiser ver umas dicas de como contornar com caneta bique, acesse o vídeo que eu fiz dando 5 dicas para melhorar o contorno. O link vai estar na descrição ou no card aqui em cima. Eu testei esses lápis em outros desenhos antes de trazer esse aqui para o canal, fazendo um review, para ter uma impressão melhor sobre os lápis. E agora, vamos falar um pouco sobre como é colorir com esses lápis. Eu notei que eles são bem macios mesmo, então, na hora de colorir, eles preenchem muito fácil os pedacinhos brancos da folha. Outro ponto muito bom desse lápis é que as cores são bem vivas, são bem saturadas. E nessa caixa que eu peguei, tem as cores dos tons de pele, o que já facilita bastante para fazer os personagens. Alguns pontos negativos agora. O lápis tem um aponto um pouco frágil e quebra na hora de apontar se não tiver cuidado. Por ser muito macio, ele acaba gastando muito rápido. Mas, se você usar o Megasoft com outro lápis mais rígido, você vai conseguir que eles durem mais e vai aumentar a qualidade dos desenhos. Um outro ponto ruim do Megasoft é que ele não aceita muitas camadas. Então, se você não tem costume de usar ele, acaba sendo um pouco difícil de fazer mesclagens. E por ter a ponta mais grossa, ele também dificulta um pouco na hora de fazer detalhes muito pequenos. Mas, novamente, se você trabalhar com dois lápis de cor na hora de colorir, acaba valendo muito a pena. E finalizando a análise. Eu achei bastante interessante dessa linha, ela sendo um lápis escolar e não um lápis profissional. E ele entrega uma qualidade muito boa. Em questão de tonalidades, as cores são bem vivas e que deixam o desenho muito bonito. A cera, por ser macia, deixa o desenho com acabamento bem liso. A qualidade da caixinha é ótima e os lápis, por ter formato triangular, fica bem confortável para usar em desenhos grandes, que levam mais tempo para terminar. E isso tudo faz com que os lápis da Megasoft da Tris tem uma ótima qualidade em relação a preço. E, por ser um lápis escolar, tem um valor bem acessível. E tem também uma variação de cores muito grande com as caixas separadas dos lápis. Por exemplo, os tons pastéis, tons metais, tons neon, tons de pele também. Sem falar nas caixas menores que servem para repor, por exemplo, quando você compra uma caixa grande. Dá para comprar caixinhas menores e repor só algumas cores, por exemplo, com a caixinha de tons de pele. E falando nisso, eu sempre compro os meus materiais na Amazon, porque lá, além de chegar rápido, os materiais são baratos e sempre vêm bem embalados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei os meus, para você também te dar uma olhada lá. Mas você tem interesse e vê também com mais detalhes as outras caixinhas que eu te falei. Vai ter tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar nos comentários ou então lá no meu Instagram, que é arroba factonrealizar. E é isso, eu te passei todos os detalhes que eu observei nesse exato. E agora, fique aí com o restante da Timelapse. Valeu mesmo, tamo junto e a nois! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL